Uh, 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 é pra tocar seu coração Te vi sentada na sua cabeça baixa Chorava por algum, por alguém Cheguei de mansinho e puxei logo um assinto E no primeiro olhar passei a te conquistar Você deu bola e eu te beijei Menina linda, me deixei te amar Menina linda, quero contigo ficar Menina linda, me deixei te amar Por dez anos ou vinte ou mais Só seu amor que me satisfaz E pra cantar essa música apaixonada comigo Chega mais, Thiago e Jonathan Vamos falar de amor Cheguei de mansinho e puxei logo um assinto E no primeiro olhar passei a te conquistar Você deu bola e eu te beijei Menina linda, me deixei te amar Menina linda, me deixei te amar Menina linda, quero contigo ficar Menina linda, me deixei te amar Por dez anos ou vinte ou mais Só seu amor que me satisfaz Menina linda, me deixei te amar Menina linda, me deixei te amar Menina linda, quero contigo ficar Menina linda, me deixei te amar Por dez anos ou vinte ou mais Só seu amor que me satisfaz Menina linda, me deixei te amar Valeu, Jason Rodrigues Forra, boys Obrigado, TJ Tamo junto, meu brother Forra, boys Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL